Você sabe que rota tá? Tem o... Tem a fotinha aqui do lado, pô. Fotinho salva, fotinho salva. O nego acerta mais a comp aí, tem menos Monochampion, não? Muito pelo contrário, Felipe, é que tem bastante Monochampion, mano. O nego tem meio essa de acertar a comp, sim. O nego usa muito counter-peak, o nego é arredondo a comp, tem mais disso aqui. Conta da Wright? Sim, conta da Wright, mano. Heimer deve ser mono? Será, véi? Vamos ver aqui. É Monoheimer. Tem muito Monochampion aqui, véi. Mostra ali fora? Pô, até mostraria, só que tá escuro agora, tá ligado? Mas aqui na Coreia, aqui as ruas são mais bonitas quando tá de noite do que de dia, porque tudo tem muito LED, tudo tem muita coisa brilhante, muita cor, véi. Aí de noite fica bem bonito. O que é isso? O cara caiu? Nossa, jurei que o cara tinha caído. O cara é mono, véi. Caiu porra nenhuma. Jurei que o cara tinha caído, mano. Majin Game essa porra. O cara é que o cara tinha caído. O cara é jogar o mapa esse jogo. Porque essa lane contra a gamer é bem chato. Não consigo trocar muito contra ele, não. Eu não vou blu, não? Beleza, fui dar um lixo ali no mid pro cara, voltei pro mid, ta de boa. Me ajuda o time. Chega uma Evelyn aqui. Ah, moí de tabela mano. FFAP não é mais forte, depende do jogo velho, mas na maioria dos jogos AD é melhor. Me ajuda o time. Me ajuda o item agora porque eu não peguei uma kill. KR eco. AP com canhão é forte? É sim velho, só que demora um pouco mais pra fazer. Com ele AP se faz canhão de terceiro item, com ele AD se faz de segundo. O que que é isso? Bugou a puta, velho. Team, você já conseguiu perceber a diferença de nível? É realmente muito alto pra nosso servidor já velho. Se eu tivesse jogando contra D1, D2 no BR, velho. Jogos bem mais fácil velho. Nego não rota tanto. Nego joga com pick troll. Aqui é totalmente ao contrário velho. Aqui tem bem mais mono champion também. O que dificulta solo kill, ta ligado? Mano, se esse blitz pega aqui eu ia ficar puto velho. Ele meteram um socão ali ainda velho. Se ele pega aqui, mano. Os ports aí são loucão. Mano, todo mundo aqui jogando, os caras são velho. Porra louca velho. Olha o eco. Gamer mid não é pick troll? É troll. Mas na mão no mono champion o pick fica bom. E aqui tem muito mono champion. Agora ele mora, ó. Acontece é com bola pra frente, mano. Porra, não vou conseguir fazer nada aqui velho. Pra variar, não peguei kill. Peraí, caiu um salgadinho no meu teclado mano. Tá travando aqui velho. Meu Deus, eu achei velho. Peraí. Tirei o bagulho pelo flash velho. Tirei o bagulho pelo flash velho. Bate-se do cara aí, tiozão. Tirei o bagulho pelo flash. Ai, cara. Tirei o bagulho pelo flash. Tirei o bagulho pelo flash velho. O Barbar é a meta daqui de novo. Tirei o S' ouve o acalto com bola lá. Tipo, bora, vou levar o bagulho pelo flash! Tirei o momento. Tirei o bagulho pelo flash velho. Tirei. Fodeu. Cadê meu flash agora? Cadê meu flash? Tá safe. Eita porra. Ah, cipar que esse cara aqui não morre, né? Só cipar. Haha, tenho que flechar ainda. Fazer dor essa parada aqui. Não! Teph de canhão, cada carta é um tio do Fallen. É o item mais roubado pro Teph. Começaram a fazer AD com build de trint, crítico e tal por causa do canhão, velho. Um dos grandes motivos, tá ligado? Eu esqueci qual o próximo item que eu faço. Ah, já lembrei. Fazer esse aqui, Sense River. Eita porra. Puta que pariu. Ah, agora saiu só o Mama, só. Todas as contas que o pessoal ganha da Riot. Vamos começar com o elo de platina 1, tá ligado? Independente se você ganhar as 10 ou perder. Porque o MMR já vem alto, tá ligado? Lúcio lá tá querendo muito ganhar, velho. Os caras bombaram. Morrer. Não! Aqui vale a intenção, velho. Meu Deus, o azedou, velho. O Tyrce matou ainda. Você entende o que eles escrevem? Eu nem dou moral pro Sarge, nem dou moral, velho. Não faço ideia do que eles estão fazendo aqui. Caramba, pegou 2 barons, velho. Vacilo, nossa. Já caiu autofill? Não, por incrível que pareça não, velho. Só tô caindo mid todo jogo. Será que a Riot bota alguma coisa pra cair na lane que você escolhe? Nessa conta? Porque não faz sentido. Cai mid todos os jogos, velho. Seria muito pica se fosse isso. Nossa, olha o nosso Vlad, velho. 1 barra 4. Todo cagado, fudido. Todo escaralhado. Vai, Ekão. Faz a boa pra nós. Faz a boa pra nós, Ekão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.